Bom dia, meus amigos! Bom dia, minhas amigas! Estamos aqui na primeira semana do Personal Coach. Esse tiro rápido que nós estamos fazendo para a galera do Banco do Brasil aí. Nós iniciamos a turma do dia 8 de abril, aniversário de Cuiabá, dia 8 de abril, feriado aqui, mas nós não tivemos feriado porque é pesado, né? Galera, quero dar um recado para vocês muito importante e referente ao nosso querido site. Nós iniciamos uma grande manutenção do nosso sistema, do nosso site, na quinta-feira, tá certo? Na quinta-feira, e nós vamos concluir hoje. Eu peço enormes desculpas para todos os nossos alunos aí pelos transtornos ocorridos. Por exemplo, na quinta-feira a aula de semântica não rodava, o Personal Coach de sexta-feira ficou com uma resolução ruim, não conseguia abrir o vídeo, estava com problema de link, né? Na sexta-feira não estavam aparecendo lá os custos matriculados dos alunos lá no menu minhas aulas. Enfim, vários outros probleminhas que estavam tendo aí é decorrente dessa grande manutenção. manutenção, manutenção essa necessária, necessária, não tem jeito, é necessária, tem que fazer, se tem que fazer, vamos pegar e fazer. Eu tenho esse seguinte modelo mental. E, outra coisa para vocês, uma das principais mudanças nesse novo, novo, nessa grande manutenção que nós fizemos é o seguinte, nosso play, nosso plugin dos vídeos. Nós estamos com um play mais leve, um play aí muito mais rápido, ágil, tá? Quero ver se aumenta a performance dos vídeos, tudo isso para vocês terem aí uma ferramenta de alto nível para estudar para concurso. Bacana? Vamos lá, vamos passar o Personal Coach de domingo, né? Antes disso, quero apresentar para vocês aqui, lá do Facebook, né? Liara Kleber, né? É, Keber, perdão, não é Kleber, é Keber. Perdão, Liana, ela mandou um e-mail lá no Facebook, ela estava com uma dúvida, gente, de uma questão do Banco Central, né? E vamos ler primeiro aqui, né? Professor do Coração, estou fazendo curso para o Banco, para o BB 2013. E na aula de mercado de câmbio, tinha uma questão do CESP 2012, que dizia O Bacen é responsável tanto por propor a política cambial, quanto por fiscalizar o mercado de câmbio. Essa questão estava errada, porém o senhor discordou. Quero confirmar com o senhor o meu ponto de vista. O Bacen é responsável por executar a política cambial. Está disposto no próprio site do Bacen, exposto abaixo, ela colocou o link. Esta está sendo definida a proposta pelo Conselho Monetário Nacional. Sendo assim, o erro estaria no início da questão, na palavra propor. O senhor, o que seria de executar? Espero uma resposta, adoro suas aulas, desde já, obrigado. Ela colocou aqui a resposta, né? Vamos ver aqui o link aqui. O Banco Central executa a política cambial definida, definida, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Também compete o Banco Central fiscalizar o referido mercado, podendo punir dirigentes e instituições mediante multas, suspensões e outras sanções previstas em lei. Então está aí para vocês aí, né? Beleza. Primeira coisa, ó, Liana, parabéns, teste para você. Eu sou um cara assim, cara, que eu adoro conhecimento. E conhecimento você não pode dividir. Você tem que multiplicar. Você tem que multiplicar. E eu passo para os alunos, minhas fontes, a gente troca ideias. Eu não tenho medo disso aí. Não tenho medo de errar também. Constrangido. Não tenho, não tenho. Acho que isso é muito importante. Isso faz você crescer muito, abrir o conhecimento, multiplicar o conhecimento, né? Isso tem consequências no seu estudo. Aqui você aprende a estudar. Você aprende a enxergar diferente o concurso. Você amplia os horizontes do concurseiro. Pode ter certeza disso. Leone, papo reto. Olha o nível dessa questão. Significa dizer que ela está empenhada no concurso e está se desenvolvendo cada vez mais. Com nível de entendimento, de detalhe, de aprofundamento do conhecimento nessa questão seguinte. Leone, Leara. Oh, Leone. Leara, perdão. Perdão, Leara. Leara, é o seguinte, minha filha. Você está preparada para fazer o concurso lá do Banco Central. Certeza. 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 Vamos lá. Vamos responder aqui a questão dela aqui, né? Então é o seguinte, a questão diz. O Banco Central é responsável tanto por propor a política cambial quanto por fiscalizar o mercado de câmbio. Essa questão estava marcada como errada. Por quê? Professor, e aí? Eu ainda afirmo que está errada, mas eu discordo desse. Para mim ela está certa, né? Está certo. Mas eu vou voltar na minha opinião. Olha como o nível do aluno. Essa questão está errada porque o examinador do SESP utilizou esse trechinho aqui como base para elaborar a questão. Então, com base nesse textinho, a questão está errada. Porque diz o textinho. O Banco Central executa a política cambial definida pelo... Executa. Então, não é propor, né? É responsável por executar. É só isso. Então, está certo. Então, você encontrou, Leara. A fonte onde o examinador retirou a fundamentação teórica para fazer a questão. Todas as questões de concurso, gente, tem um lastro. Tem lá uma garantia. Tem uma fundamentação. É porque essa questão aqui teve dezenas, centenas de recursos. Com certeza, eu quero falar, não, está errado. Está aqui, ó. Contra o C, contra o V do próprio Banco Central. Então, está certo o seu posicionamento. Agora, na minha opinião, é o seguinte. Eu quero ver quem que tem coragem de falar para mim que o Banco Central não propõe a política cambial. Quem? Quem? Não tem. Porque é ele que faz, cara. Ele executa, fiscaliza. Só que ele faz uma proposta da política cambial. Essa proposta é encaminhada para o Conselho Monetário Nacional. E esse Conselho Monetário Nacional tem três sujeitos. Qual o nome dos três sujeitos? Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Voz alta. Isso. Presidente. Quem quer? Ministro da Fazenda. Os dois membros. Ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão. E o Presidente do Banco Central. Ainda tem cara do Banco Central lá. Com essa proposta, o Banco Central e as comissões consultivas do Conselho Monetário Nacional. Vocês viram que a maioria é formada por quem? Por cara lá do Banco Central, cara. Então, quero ver quem que tem coragem de falar pra mim que o Banco Central não propõe essa política cambial. Quero ver. Não tem como, cara. Porque os principais caras que sabem disso no Brasil estão lá. Então, por que que vão pegar outros cabeças de bague pra tomar decisão? Não. Os caras que elaboram a proposta. É encaminhada para o Conselho Monetário Nacional. E esse cara aprova. E aí ele volta pra ele pra executar e fiscalizar. Tá? Bacana? Então, tá aqui pra vocês, ó. Bom, Jair, um adicional pra vocês no Guia de Estudos, tá? Tá? Lê esse manual, tá? Duas leituras concentradas, cara. Não precisa memorizar, não. É duas leituras concentradas com aquela energia que você vai ficar competitivo. Bacana, galera? Vamos lá. Ok. Na segunda-feira a gente fez o seguinte compromisso com vocês. Planejamento tático. Esse tiro rápido aqui. Olha só. Português, conhecimento bancário. Português, conhecimento bancário, informático, matemática e visão. Você quer o nosso planejamento tático. As nossas aulas. Dessas aulas surgiram esses assuntos. Então, essa semana foi pesado. Foi pesado. Eu tenho certeza disso. Muita certeza disso. Tá certo? Olha aí a quantidade de aulas. 1.424 minutos. Para quem conseguiu estudar essas aulas nessa semana, eu bato palma. Porque foi pesado, cara. Eu tenho certeza que você já sentiu a diferença na primeira semana do Personal Coach. Tem muitos alunos que falam. Professor! Nós vamos conseguir ver todo o conteúdo. Daí eu falo para vocês. Nós iremos nos esforçar ao máximo. Porque isso aqui é um tiro de seis meses. Para a gente aí tentar. Mas, com certeza, você pode ter certeza que esse curso vai lhe dar fundamento teórico, conceitual, psicológico, perpiscar-se para fazer as questões. Para atender as suas necessidades. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que esse curso aqui oferece isso para vocês. Ok? Fechou? Bacana? Pesado, hein? Mas, estuda que dá. Particularmente, eu falo para vocês que o concurso do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, é um concurso concorrido. Ele é concorrido. Mas, você bem orientado, você consegue tirar leite de pedra. Ou seja, ficar competitivo em curto espaço de tempo. Eu sou testemunha disso. Quantos alunos nossos são aprovados? Ok. Todo domingo, eu vou apresentar para vocês o relatório de progresso dos seus estudos. Domingo é o dia da prestação de contas. Está aqui. Então, na semana 1, já estudamos 1.424 minutos. Eu tenho absoluta certeza que se você fosse para qualquer curso presencial, você não iria conseguir estudar tanto, com tanta qualidade, como estamos estudando aqui no L. Tenho certeza disso. Pode ter certeza disso. E a meta de hoje, professor? A meta de hoje chama-se revisão. Revisão. Revisão é para fixar conteúdo. Lembra do caderno? Agora você vai usar o caderno. A sua revisão, toda ela é orientada com base no caderno. Então, se você estudou durante a semana, de forma organizada, se você estudou durante a semana, de forma organizada, sistematizada, hoje você não vai ter problema e vai facilitar. Então, você tem que dar qualidade aos seus estudos. Você vai pegar o seu cadernão. Desde a primeira aula, ó, na mão, começa ali o cadernão. Esquece o vídeo. Passou a página. Opa, esse cara aqui eu não estou lembrado. O que é isso aqui? Não está claro para mim. O que é que você vai fazer? Você vai pegar, parar, vai lá no vídeo, assista essa parte, vai lá no material de apoio, verifica isso, pesquisa inteira, enfim, tira essa dúvida da sua cabeça. Feito isso, continua. Por isso que nossos cursos, nosso sistema, nosso modelo pedagógico aqui, não tem restrição de quantidade de vezes que você vai assistir o vídeo, porque você tem que estar lá o vídeo, o vídeo aula, para você revisar, 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 quando necessário. Ok, quando necessário. Bacana. E aí, vai indo. Então você vai até a aula 6. Fechou galera? Isso aí, meus amigos. Então isso aqui é a meta de hoje. Ok, vamos fazer um encerramento de praxe aqui. O professor sempre seleciona alguns e-mails, para a gente passar essa energia para vocês. Porque gente, eu sou concurso profissional e, e eu gosto de conversar com as pessoas. É verdade, eu gosto de conversar com as pessoas, você vai em uma loja, você pergunta para a pessoa, para fazer concurso, você pergunta assim, fala, olha, é meu sonho de consumo. Meu sonho de consumo. Mas, eu acho que essas coisas não são para mim. Quando eu vejo isso, eu vejo, eu reflito assim, poxa, mas, poxa, o cara aí, novo, né, você vê que ele é inteligente. Por que que está com essa autoestima? Não baixa? Não. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Então, eu sempre procuro, gente, trazer e-mails, de compartilhamento de experiência dos nossos alunos. E eu falo para vocês, eu tenho aí um, eu tenho muitos, muitos, muitos e-mails, para serem publicados, no personal coach, porque é importante ter essa socialização. Muitos aprovados, para vocês perceberem que estão, que é possível, se ele foi, por que que você não pode? Gente, nosso Deus é único. Ele ama todos, a todos, ele ama a todos. Ele é só amor. Tá? Aline Ferreira mandou esse e-mail. Boa tarde, professor Luiz Antônio. O meu nome é Aline Peçanha Ferreira. Sou de Itaperuna, interior do estado do Rio de Janeiro. Comecei o curso do Banco do Brasil, no dia 11 do 3. Estou amando as aulas, que são ótimas, e professores excelentes. Quando eu terminar esse curso, eu quero fazer o do TRT, com vocês no grupo LAC. Concursos estão, LAC concursos estão de parabéns. Valeu, muito obrigado. Um beijo a todos, a vocês que quiserem divulgar o meu e-mail. Já estão autorizados, desde já. É uma honra estudar, com professores como vocês, além de ótimos professores, estão realizando um trabalho ótimo, acompanhando seus alunos, e se importando com a qualidade de aprendizagem desses alunos. Inovando a cada dia, e melhorias do curso, que é o melhor. Muito obrigado, Aline Ferreira, lá do Rio de Janeiro, Itaperuna. Muito obrigado mesmo. Então, esse aqui é o seguinte, eu separei esse e-mail por alguns motivos. Um motivo principal, agradecer profundamente, Aline, por compartilhar esse e-mail para a gente. Segundo, é o seguinte, você está fazendo um curso de personal coach. Esse curso de personal coach, vai transformar a sua vida de concurseiro, pode ter certeza disso. Você vai falar para mim, no final do curso, o professor era uma pessoa, hoje eu sou outra pessoa. É verdade, isso é verdade, isso é verdade, gente. Isso é verdade, tá? Isso é verdade. Faz esse concurso, se esforce. Se não for a sua vez, não desanime. Você já está na frente de muitas pessoas. Continue estudando. Esse ano, nós vamos ter outros concursos. Desculpa, gente, vamos ter que o curso aqui do TRT, São Paulo, Santa Catarina, Bahia, Bahia, Sergipe, Maranhão, já estão confirmados. E ainda outros que virão. Vamos ter ainda o concurso da Secretaria da Receita Federal do ATA. Ano passado, nós fizemos um curso do ATA, que foi bom. Esse ano, a gente vai refazer esse curso 100%. Nós queremos bater nossos recordes de aprovação do ATA. Então, está certinho, continue estudando. Se esforce nesse concurso, tá? Se esforce nesse concurso, foque nele, e depois aí você vai para outros concursos. Bacana? Nathalie Mendonça, Nathalie, você é aluna aí que nos acompanha já há algum tempo, né? Muito obrigado aí pela sua companhia. E, claro, gente, pela sua fidelidade, e sempre o apoio que você enviou, todo o nosso time aqui do LAC. Professor, devo toda a felicidade que estou sentindo agora, primeiramente a Deus. Glória a Deus. Em segundo ao LAC concursos, quantas noites estudando na certeza de alcançar a vitória e alcancei. Esse foi o meu primeiro concurso que fiz na minha vida, numa micro região concorrida, João Pessoa Capital. Obrigado, professor, por tudo. Valeu, Nathalie. Este ano eu não vou em João Pessoa, mas ano que vem eu vou dar um pulo em João Pessoa aí, que eu estou devendo uma visita para a galera de João Pessoa. E vou colocar no meu Face. E a gente, nós vamos lá, eu quero tirar uma foto com você, colocar no nosso Facebook, trazer aqui do nosso personal coach. Valeu? Muito obrigado e parabéns pela sua vitória, Nathalie. Encerramento do domingo. Esse domingo aí. Eu quero que esse domingo seja um domingo de alegria, de harmonia na sua vida. Um domingo para você cumprir as obrigações com o seu futuro, estudando. E, gente, estudar, a gente só traz felicidade. Na minha vida sempre foi assim. Eu falei assim, eu vou ser alguém na vida estudando. Então, sempre estudei. Quem tenta ajudar a borboleta a sair do casulo, a mata. Olha só. Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Quem tenta ajudar um broto a sair da semente, ou destrói. Há certas coisas, que não podem ser ajudadas, tem que acontecer de dentro para fora. Olha que bonito. De dentro para fora. Forte abraço. Fique com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti